Para o blog Merece Destaque, eu estou aqui no Teatro Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, onde acontece hoje a Conferência Municipal de Saúde. Eu estou aqui com o prefeito Edson Vieira. Prefeito, o senhor participando aqui da Conferência Municipal de Saúde, como o senhor avalia essa conferência aqui, qual a importância desse evento para o município? Eu avalio positivo, o teatro cheio, as pessoas participando, os funcionários da saúde pública participando, a sociedade civil participando, debatendo qual a proposta que vamos levar para o conselho regional, onde a gente possa discutir o melhoramento da saúde pública do nosso município. Saúde essa que a gente sabe que avançamos, mas que precisa cada vez mais avançar, porque saúde pública, quanto mais, melhor. E é esse o entendimento que nós temos, desde quando assumimos a administração pública, de proporcionar um serviço de saúde compatível com o que é a população de Santa Cruz. Nós temos hoje uma UPA funcionando, temos um hospital municipal funcionando, temos 18 PSFs no município, onde temos autorização para abrir mais PSFs e não conseguimos abrir por conta da escassez do recurso, que hoje é um recurso federal que não chega a contento. Nós aportamos, chega a cerca de 8, 9, 10 mil reais para o PSF, e o custo dele vai a mais de 20 mil reais. Então, a gente tem esse PSF funcionando, temos duas AMIs, um infantil e outro de especialidade funcionando, uma policlínica, e vamos avançar mais, vamos tentar fazer com que o país tenha um resultado positivo economicamente e sobe mais recursos para que a gente possa atender ainda mais a demanda do povo. As propostas levantadas aqui hoje na conferência terão prioridade no seu governo para serem colocadas em prato? Terão prioridade, será debatida toda a proposta com a viabilidade, se dizendo o que o município pode se fazer, o que o município também não poderá se fazer, mas acima de tudo que sejam propostas e que cheguem até a nós, aquelas que sejam, na verdade, o anseio da população e que sejam compatíveis com a realidade de cada município. Perfeito, fugindo um pouquinho do tema saúde, a gente gostaria de abordar um pouco com o senhor sobre segurança pública. Santa Cruz foi destaque aí na mídia essa semana como o primeiro município do estado em nível de violência, ganhando até para a capital. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Que propostas o senhor tem para a melhoria dessa criminalidade no município? Santa Cruz saiu com esses números como a cidade de mais assalto à mão armada, na verdade, esses números que dizem de assalto e que tem aterrorizado a nossa população e que eu já alertei ao governo do estado sobre isso. Inclusive, há mais de 60 dias, a gente teve uma reunião lá no Palácio, através do CONIAP, com os cinco prefeitos que fazem o vigente do 4º Batalhão. Eu, que sou presidente do consórcio, agendei essa visita. E qual foi a proposta do governo? Que estava esperando os homens se formarem na academia agora em agosto para mandar uma quantidade de homens boa para o 24º Batalhão. Então, nós estamos esperando e acreditando na palavra do governo do estado. Espero que o governo do estado possa ser sensível ainda mais à nossa cidade. O que eu tenho feito? Eu tenho aumentado o efetivo da Guarda Municipal, aumentado as blitzes, pago hora extra. Eu estou gastando quase 50 mil reais em extras e em recursos a mais na Guarda Municipal para que tenha mais homens na rua, para que tenha mais viatura. Mas a Guarda tem o seu limite. A Guarda não pode fazer todo um trabalho que faz a polícia. E esses números são maiores, digo, de sã consciência aqui, porque a Guarda tem feito o seu trabalho. Espero que o estado possa ver com mais carinho. E não é porque eu votei no governador Paulo Câmara que eu vou chegar aqui e dizer que o governo está certo nessa questão de segurança pública. Não. O governo tem que olhar, ainda com um olhar mais clínico. Sei da dificuldade do estado, sei. Mas, ao mesmo tempo, a população me cobra e eu tenho que cobrar ao governo essa solução. O que eu tenho feito, o que a Prefeitura pode fazer, tenho certeza que a gente tem feito ainda mais um sobreforço mais humano do que qualquer outra situação. A gente percebe realmente um grande trabalho da Guarda Municipal, mas insuficiente. Existe aí um projeto para o armamento da Guarda Municipal. A que ponto anda esse projeto, Prefeito? Nós estamos aí com todo o trâmite. Nós tínhamos um planejamento que até o final do ano acreditamos que possa armar a Guarda. Mas, conversando com o Coronel Senna, não depende mais só de nós. Todo o processo se passa pela Polícia Federal. E aí, a gente sabe que é por ordem de chegada lá. E aí, tem que... demora um pouco. Eu estou torcendo para que, ao final do ano, nós tenhamos cumprido todo o prazo e a gente possa ter o aval. Mas não depende só de nós agora. Depende da Polícia Federal e da Procuradoria Federal, se não me falha a memória. Os trâmites que nós aqui estamos fazendo. Vamos ter uma ouvidoria, vamos ter uma... Além da ouvidoria, é uma outra procuradoria, não. É um outro órgão que vai fazer parte da Secretaria de Defesa Social também. Porque para se armar a Guarda tem que ter esses dois órgãos dentro do município. E nós já estamos enviando também para a Câmara. Estamos só nos termos dessa lei para que a gente possa enviar. E nós, agora em agosto, quero aqui adiantar que nós vamos... E tem uma novidade na segurança pública também aqui. O que depender do município. Nós vamos ter um plano aí que nós vamos lançar no município de Santa Cruz. Mas eu quero deixar para agosto, para que eu possa ter a certeza maior de que vai ser viável a gente fazer isso. Que será uma grande conquista para o município de Santa Cruz de Capuaribe. Por mais que a Guarda tenha feito, a gente percebe que é insuficiente. Depende muito também da Polícia Militar, ou seja, do Governo do Estado. Nas suas cobranças ao Governo, que respostas o senhor tem recebido em relação à quantidade de efetivo pequeno no município? O Estado tem dito que vai olhar, como eu lhe disse agora há pouco. Ele disse que estes homens que estão se formando, acredito que são 500 homens, 300 homens, se ele fala a memória, ou mais. que vai vir uma boa quantidade para aqui, para Santa Cruz, para o 24º Batalhão. Então, eu, como homem, como prefeito, eu tenho que acreditar na palavra que é me dada. Se não cumprir, nós também estaremos dizendo na imprensa que não houve um cumprimento ou que houve um cumprimento disso aí. Então, a gente está buscando tudo isso para que possa melhorar a situação da segurança pública no município. Finalizando, agradeço aqui ao prefeito Edson Vieira pela participação aqui conosco para o blog Merece Destaque.